o salve salve galerinha do canal de 8 bom rapaziada pedir desculpa todo mundo aí pela ausência de vídeo né tô falando de um problema de saúde aí e aí eu não tô postando vídeo esses dias é mas tô vindo aí com tutorialzinho aí para mim e ficar muito tempo sem vídeo aí e eu tô um tempo sem jogar o oito ball pool mais uma semana parada aí em breve vou voltar à atividade aí no oito ball pool beleza mas peça aí que já deixa o like aí se inscrever que não é inscrito aí a fortalecer nós aí beleza e galera esse tutorialzinho que é sobre o instagram galera uma galerinha colega meu bem pediu eu vou tá fazendo esse tutorialzinho aqui como sabe como descobrir que quem segue você no instagram quem tá te seguindo quem não tá entendeu muito fácil é sem precisar baixar aplicativo né que tem um método aí baixo aplicativo mas muita vez você não quer baixar e tal memória do celular não dá vamos entrar aqui no instagram nada vai deixando aquele like zão aí mas é até muito fácil você entra no perfil do seu amigo né aqui um exemplo aqui meu amigo e os santos aqui vamos dar um exemplo aqui eu tô seguindo ele me seguindo aí você aperta aqui deixar de seguir galera muito fácil se ele já te seguir vai aparecer a seguir de volta isso é muito fácil entendeu entrar aqui nesse aqui ó ó esse aqui ó no caso ele eu deixei de seguir porque ele não me segue ó se não aparecer de seguir de volta é porque a pessoa não te me segue entendeu é muito simples é muito simples sérgio moreira aqui galera vamos ver aqui né e aí galera alguns aparece isso aí ó precisar permissão mas nem todos entendeu é alguns vamos ver aqui e aí galera o adrielsa aqui ó o adrielsa me segue lá então aqui eu vou seguir de volta de novo né e é isso aí galera você aperta no perfil aperta em deixar de seguir alguns vai aparecer aquele problema de lá de permissão de seguir de volta entendeu então se tiver gravidade de alguma forma aí deixa o like se inscreve no canal valeu tchau obrigado